E aí pessoal, tudo bem? Instagram do Terreno em Foco, Instagram do Terreno em Foco, já temos aí com o que? 27, praticamente 28 mil inscritos, né? Para alguns é pouco, porque tem pessoal aí, alguns colegas que tem mais de 100 mil, né? Mas para nós é uma grande vitória, né? Pô, 27 mil pessoas, praticamente 28 mil pessoas inscritas para receber informação, alguns links do Terreno em Foco, algumas observações, pô, motivo de muito orgulho, né? E também de muita responsabilidade, porque todo esse povo aí que está acompanhando, está acreditando no trabalho, de uma forma ou outra está pegando algum tipo de lógica informativa aqui de nós, né? Só que o que nós vamos comentar hoje, porque estamos falando no Instagram, não era para comentar e nem é a ideia comentar o número de inscritos que nós temos no Instagram, nem no Facebook também, né? Mas é para comentar do profissional Instagram. Tem o profissional Instagram ou não? Isso, bastante, né? É aquele que só fica tirando informação para o seu trabalho direto do Instagram. Isso não é muito legal, né? Seria interessante se ele achasse a informação ali e fosse na fonte da informação também, ou tipo o negócio do artigo científico. Vai ler o artigo científico todo, né? Caio, nós temos colegas, doutores na área que fazem pesquisa, que nós do Trem Foco acompanhamos, seguimos no Instagram e observamos várias postagens, inclusive artigos, né? Que eles colocam um link, a gente vai lá, faz uma leitura prévia da informação que os colegas colocaram. Que é um ótimo trabalho, né? Que é um ótimo trabalho, não estamos discutindo isso, nem a posição dos colegas em postar essa informação. E uma vez postada essa informação, ela está resumida, né? É aquele filé mignon para dar aquela leitura inicial e pegar a lógica maior do trabalho. E nós fizemos isso, nós seguimos esses profissionais, vários profissionais muito bons, nós seguimos, né? Além de outras pessoas que também não são me dar, mas esse pessoal. Mas o que acontece? O que o Caio está se referindo é aquele profissional de educação física ou aquele personal trânsito que se transformou em personal Instagram, né? Por quê? Porque toda a fonte informativa dele é oriunda, única e exclusivamente do Instagram. Isso já aconteceu com o Facebook, já não está muito o Facebook na parte profissional, né? Analisando, o Facebook já está mais para outras coisas, mas profissionalmente o pessoal não está trabalhando tanto nesse viés informativo, científico no Facebook, como foi um tempo atrás e agora é mais no Instagram, é a bola da vez, né? Só que o problema que nós estamos questionando não é a postagem dos colegas. Os colegas estão contribuindo, né? Divulgando, disseminando informação que pode ter um contraponto, pode ter uma discussão, isso faz parte do processo de evolução da área e da discussão, ela é benéfica nesse sentido, mas o teu questionamento não é esse, né? Qual é o teu questionamento principal, para deixar bem claro para quem nos ouve aí? O profissional só fica com aquela informação resumida, ele tem que tentar achar informações em livros, artigos científicos para enriquecer o trabalho dele, né? Isso é importante também. Não só ficar em uma fonte de informação. A fonte não pode. Fica resumida ainda. Não pode ser uma fonte que é, já por si só, pela própria estratégia do Instagram, com pouco número de palavras que podem ser utilizadas, né? Já é uma fonte por si só resumida. Claro que, como eu disse antes, ali é o filé mignon da ideia principal de um estudo, de um posicionamento de um professor. Cabe ao profissional agora, que segue aquele outro profissional no Instagram, aquele profissional de destaque, de reconhecimento, com grande experiência numa área, pesquisador, cabe a esse profissional que segue, que está acompanhando esse outro pesquisador, esse profissional de destaque, ir atrás de outras fontes sobre o mesmo tema. Não ficar única e exclusivamente numa fonte que já é muito resumida. Então, como que eu vou observar? Qual o artigo que esse professor postou? Vou na fonte, vou ler esse artigo, vou comparar a interpretação que eu tive desse artigo científico com a interpretação que esse professor fez. Isso vai fazer com que eu cresça muito profissionalmente. Minha capacidade de entender informação científica cresce, porque eu observei um professor que fez uma análise daquele artigo e resumiu, com a minha agora análise completa e detalhada e aprofundada a fonte original, o artigo de pesquisa. Isso vale também para experiências, né? Como nós aqui do Treino Foco também abordamos muito questões de experiência profissional. Nossa experiência profissional mostra que determinada atividade feita de determinada forma tem um rendimento, tem uma forma de qualificar o treinamento perante os clientes. Bom, isso é a minha experiência, a tua experiência, a experiência do Jefferson. É a experiência do Treino Foco. Agora, qual a experiência da pessoa que nos assiste, que nos ouve, né? Qual é a experiência desse profissional, desse acadêmico ou desse profissional? Pode ser uma experiência diferente? Vale o contraponto e vale também ele verificar a experiência de outros profissionais, não só a nossa. Nossa experiência, nossa abordagem é uma, é uma particular. É a nossa vivência dentro da área que tem uma determinada experiência. Mas isso não quer dizer que é o único ponto de vista sobre um tema. Podem existir vários outros. Então, o profissional Instagram e o personal Instagram peca nesse sentido, porque ele segue somente uma fonte informativa que é essencialmente resumida. Deveria ele buscar uma variabilidade de fontes informativas, como tu falou. Buscar o site do professor, fazer curso com esse professor. Ver outros professores que falam sobre o tema, às vezes convergente o posicionamento e às vezes divergente. Se é divergente, é divergente por quê? O que funciona melhor para a hipertrofia é volume ou intensidade? Que a gente sabe que tem professores que têm posicionamentos, inclusive argumentos científicos diferentes, abordando que a intensidade passa a ser o ponto mais importante para a hipertrofia, enquanto que outros, não, o volume passa a ser o ponto mais importante para a hipertrofia. E existem trabalhos também mostrando isso aí. Bom, eu tenho que ter essa visão, não cabe aqui para nós agora fazer a nossa leitura disso, né? Não cabe aqui no momento, mas cabe a você fazer essa leitura dos dois pontos de vista, dos dois contrapontos, que inclusive já fizeram cartas ao editor, né? Internacionalmente, debatendo isso extremamente, e eu vejo isso extremamente produtivo, extremamente produtivo. Faz a argumentação baseada na ciência do teu ponto de vista e contrapondo um outro profissional, o outro profissional vem e se posiciona também com relação àquele ponto de vista, fazendo as argumentações baseadas também em conceitos científicos. E aí o debate fica em um alto nível, não se gera bate-boca, se gera um debate sobre o tema em alto nível, trazendo argumentações e abordagens científicas sobre isso. Mas para isso eu vou ter que ler esse material, essa carta ao leitor, as respostas ao leitor, que foi feito nesse debate aqui, trazendo apenas um exemplo. Então, fontes, livros, obviamente, sem sombra de dúvida, o próprio YouTube, por que não? Claramente. O próprio Instagram, por que não? Claramente. Mas variabilidade, artigos científicos, ler na íntegra, interpretar. Então, várias fontes sobre o mesmo tema, opiniões, como eu já disse, contrárias ou convergentes, é muito saudável do ponto de vista acadêmico, de crescimento profissional e entendimento maior. E a própria área só tem a ganhar com isso. O que a área não tem a ganhar é quando se fica um bate-boca. Não, eu tenho a minha opinião, a minha opinião é se quando eu vou debater com outra pessoa eu nem ouço os argumentos da outra pessoa, porque já entro com o posicionamento, não serei convencido. E se eu entro, então, Caio, com esse posicionamento, não serei convencido? Eu não serei mesmo, por melhor que seja um contra-argumento contra a minha posição. Então, para que eu cresça profissionalmente, eu não posso entrar com essa ideia de não serei convencido. Não, se os argumentos forem plausíveis e consistentes, vou mudar a minha opinião, vou mudar o meu ponto de vista, os argumentos mudaram o meu posicionamento, nenhum problema contra isso, desde que sejam argumentos que realmente, ao refletir sobre eles, eu consiga realmente mudar o meu posicionamento. Agora, quem eu estou buscando a informação, qual é a experiência desse profissional que está falando sobre isso? Qual é a experiência dele? Não precisa ter uma grande produção científica, desde que ele tenha uma grande experiência naquela área, o que ele está colocando são questões de experiência profissional. Outro profissional pode ter um grande currículo no LATS, então, ser um grande pesquisador. Então, a experiência dele está baseada em muita informação científica sobre aquilo ali. E também não é porque não teve ainda uma confirmação científica que aquilo também pode não ser verdade. É porque a ciência ainda não conseguiu encontrar ou verificar ou não teve ninguém ainda com a curiosidade de estudar aquilo. Então, porque não tem uma evidência plausível, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar, mas foi buscada essa evidência? Foi pesquisado esse tipo de problema científico, esse tipo de dúvida? Se não foi pesquisado, é óbvio que não vai ter evidência nenhuma, não foi pesquisado. Qual o efeito do treinamento resistido elástico na hipertrofia muscular? Bom, eu não sei, não tenho lido, mas se nós formos buscar isso e não encontrarmos nenhum artigo, bom, não existe nenhuma evidência. Bom, mas não existe nenhuma evidência porque nós fomos buscar em diferentes fontes e não encontramos, porque talvez não tenha sido levantada nenhuma curiosidade científica maior sobre esse tema. Então, são questões assim que esse vídeo veio hoje a comentar. É um vídeo fora das nossas séries, do nosso padrão, mas é uma coisa que, de certa forma, nos incomoda nos últimos tempos. Os profissionais que vivem e aí, agora, a crítica, né? Meio que papagaio de pirata, né? O que o professor guru falou, ele vai reproduzir. O que treinem-foco são os meus gurus falarem, eu vou reproduzir. Não. Critiquem, observem, avaliem bem o que o treinem-foco está falando e se tiver lógica dentro da análise de vocês, ok? Vocês vão reproduzir ou aperfeiçoar porque houve uma lógica. Agora, se não houver essa lógica, não tem porquê. Então, cuidado com isso, cuidado com a informação resumida do Instagram, né? Profissional. Resumo do resumo. É o resumo do resumo, profissional. Personal Instagram. Profissional Instagram. Muito cuidado. Beleza? É isso aí. Foi passada a mensagem, né? Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende, futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também, você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do treino em foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.